E aí galera, tudo bem? Eu sou o Carlos e hoje eu vou estar mostrando para vocês os 3 antivíduos essencial que não pode faltar em seu smartphone. Bom, eu separei 3 aqui, sem enrolação e vamos para o vídeo. Beleza? Bom, vamos começar em terceiro lugar aqui com o antivírus Avast com uma interface bem simples de mexer, né? Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Verificar dispositivo. Eu só achei meio lento nessa parte aqui de verificar o antivírus, ó, do Avast, que ele é um pouco lento para verificar, né? Mas ele é bem leve de mexer, né? Ó, interface simples, fácil de entender. Aqui tem opções de bloqueio de aplicativo. Você pode estar escolhendo aí qual aplicação que você deseja bloquear, né? Simples. Aqui tem opções de Wi-Fi, que ele vai localizar a rede mais forte que você tiver aí, né? Ele vai mostrar para você se o seu sinal está fraco ou não, né? Essa aqui é a interface dele, não tem muita coisa para se mostrar, não. Beleza? Bom, em segundo lugar, ficou o CM Security, né? O bacana, que logo de cara ele já começa aqui, mostrando aqui, verificar, né? Aplicações do sistema. Você clica aqui, ó, você pode ver que ele já é um pouco mais rápido, né? Você vê aqui que ele já fez uma limpeza aqui rápida, né? Tem a limpeza profunda aí, fica aqui perto de vocês aí. Tem a opção também de bloquear aplicações. Como vocês podem ver aqui, ó, proteger aqui, vai. Aí se define uma senha aí, isso, qualquer aí, né? Está bloqueando qualquer aplicação. WhatsApp, galeria, Play Store... Aí, o critério de vocês, né? Deixa eu voltar... Essa aqui é a interface. Não tem muito o que se mostrar também, né? Ó. Bom, opções de Wi-Fi também. Mostra. Tem como configurar. Navegação segura, ID de chamada, segurança de Wi-Fi, economia de bateria também. Show de bola. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar... A-P... Já mostrei. Bom, esse aqui não tem muito o que se mostrar. Deixa eu sair. Em primeiro lugar, ficou E7. Mobile Security. Que é o que eu estou usando no momento, né? Esse aqui é show de bola. Show de bola mesmo, ó. Versão do aplicativo, contato de licença para o usuário final do software, nota do aplicativo, botar, aqui antivírus, aqui é o nível de rastreamento, rápido, inteligente, profundo. Esse aqui é o nível de rastreamento, profundo. Esse aqui é o nível de rastreamento, profundo, esse rastreamento é no carregador, né? Você clica essa opção aqui. O que mais? Quarentena, tá vazia. No caso, se ele localizar algum vírus, né? Aí você coloca na quarentena. Essa opção aqui de SMS, filtro de chamadas, que dá pra você configurar aqui, ó. Bloquear o último que te ligou, né? O que mais? Aqui também dá pra você configurar. Aqui também, configuração, colocar uma senha, definir o idioma aqui, ó. O que me chamou mais a atenção dele, que é esse antifurto, né? Aqui, no caso, se você perdeu seu celular ou for roubado alguma coisa assim, você consegue localizar. Através do cadastro aqui, ó. Você configura aqui, coloca uma senha, né? Confirma a senha aqui, digita uma frase. Aí você consegue localizar com essa configuração aqui de antifurto. Esse aqui é show de bola. Esse eu que tô usando no momento. Muito bom. Tem na Play Store os três, gratuito. E é isso aí, galera. Um vídeo rápido aí. Vou mostrar os três aí. Avast, SM Security e E7, Mobile Security. Bom, se vocês gostou aí, gostaram, né? Deixem o seu like aí e inscrevam-se no canal. Boa noite e até mais. Tchau, 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 tchau Abertura